Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer o autoteste para a detecção do coronavírus, aqueles autotestes de farmácia mesmo. Como vocês podem ver, estou rouco, estou com um pouquinho de tosse e estou com um pouco de cloriza, sintomas gripais. E nesse caso, eu vou utilizar esse aqui, o autoteste antígeno novel coronavírus. Um teste que é disponível em qualquer farmácia aí do país. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixinha. Bom, vamos então abrir a caixinha. É sempre importante a gente ver a validade, se está tudo ok. E ele vem com um manual de instruções, um suave, que é tipo um cotonete para a gente colocar no nariz, a fitinha de teste e um tubinho que contém um líquido, onde a gente vai mergulhar o cotonete aqui dentro e depois pingar esse reagente na tirinha. Eu já dei uma olhada nesse manual de instruções, ele é bem auto-explicativo e de fácil compreensão. Lembrando que a gente só vai abrir o pacotinho na hora da utilização. Você não deve abrir o pacote antes de começar a fazer o teste. Esse cotonete, que a gente chama de suave, a gente vai inserir na região nasal pelo menos 2,5 centímetros, que vai dar aproximadamente aqui. Eu já fiz essa medida antes. Esse tubinho, ele vem selado. A gente só vai abrir ele depois que terminar a coleta do suave nasal. E a gente vai colocar o cotonete aqui dentro. E por último, eu vou abrir a tira de teste. Então, vamos começar a fazer o teste. Então, eu vou abrir o suave e deixar ele preparado para fazer a coleta. Agora, eu vou inserir o suave em uma narina, naquela profundidade de aproximadamente 2,5 centímetros. Depois, eu vou girar ele 10 vezes para depois tirar ele. Vamos lá, então? Esse aqui é um pouquinho desconfortável mesmo. E agora, eu vou abrir o tubinho. Colocar o cotonete dentro do tubo. E agora, a gente vai girar ele 10 vezes para que o conteúdo do cotonete se misture com esse líquido aqui dentro. E na hora de tirar, a gente aperta aqui um pouquinho para retirar o excesso também. E agora, eu vou tampar o tubinho. Eu vou cortar essas abinhas aqui com essa tesoura, porque isso aqui está me atrapalhando. Agora, a gente agita um pouquinho. E o reagente aqui está pronto. Agora, eu vou abrir o pacotinho da tira de reagente. A gente vai, então, pingar quatro gotinhas do reagente nessa região aqui. E as marcações vão aparecer nessa outra região aqui. Vamos lá fazer, então? Vamos, então, pingar aqui nessa região. E agora, é só esperar até 15 minutos para ver a marcação dos reagentes. A gente tem que aguardar, em média, até 15 minutos. E se o teste não reagir em até 30 minutos, você vai considerar ele inválido. Você pode ter três tipos de resultados. Se o risquinho aparecer na região perto da letra C, que é de controle, isso indica que o teste é negativo. Se o risquinho aparecer na letra C e na letra T de teste, aí o resultado é positivo. Então, para ele ser positivo, o risquinho tem que aparecer tanto do lado da letra C, quanto do lado da letra T. Se o risquinho aparecer somente perto da letra T, ele é considerado inválido. E se não aparecer nenhum risquinho, mesmo depois de até 30 minutos, o teste vai ser considerado também inválido. Nesse meu caso, a linha vermelha apareceu somente do lado da letra C. Então, quer dizer que o meu teste deu negativo. Bom, gente, como vocês podem ver, esse teste é simples, ele é fácil de fazer e ele deve ser feito do primeiro até o sétimo dia de sintomas. Ou, se você teve contato com alguém que estava com Covid-19, esse teste pode ser feito do quinto dia em diante, após o contato com essa pessoa. E uma coisa importante que eu lembrar aqui para vocês é que esse teste é um teste de triagem. Ele não é um teste para diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito em consulta com o médico. Isso tanto para fins legais, quanto para fins de condutas. Isso é importantíssimo para a gente ter na cabeça. E também, se você estiver com sintomas graves e esse teste vier negativo, você até pode repetir esse teste depois de dois dias. Porém, se os sintomas forem muito fortes, é importante você procurar ajuda médica. E vale lembrar também que as infecções respiratórias não são somente causadas pelo Covid-19. Existem inúmeros outros vírus que causam os mesmos sintomas. Se eu piorar os sintomas respiratórios, eu vou precisar procurar a emergência médica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido bastante esclarecedor. E não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, me seguir nas redes sociais. E perdão por essa voz rouca minha, mas logo, logo eu vou estar melhor e a gente vai ter mais vídeo aqui no canal com a minha voz normal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.